É executado, todo respeito e admiração por as tradições, né? Então, sempre é mantido nesse padrão os eventos de Maitai. E é isso aí galera, o que vocês estão achando aí das lutas até agora? Essa é a volta do Maitai aqui no Brasil, aqui em São Paulo, né? Principalmente aqui no estado de São Paulo, o School Box Stadium, que é um dos estádios do Maitai que existem no Brasil. Abrindo as portas novamente aí para os eventos de Maitai. Diretamente aqui de Suzano. Esse é o School Fight 17 e essa é a quinta luta, é a luta profissional, também luta principal do evento. Kemenin Keké versus Giovanna Frioli. Vai mandando aí o local que vocês estão acompanhando, qual que é a quebrada de vocês, para a gente ir mandando um salve aqui na TV Raposa. Beleza galera? Deixando um salve ali para o Lins Santos, para o Cordeiro, corretor. Para a abelha, doutor, é isso aí. O abelha, né? É, doutor abelha. Doutor abelha. É. Monstro do mel, né? É, o monstro do mel, ele faz as curas só na base da perroada, não é? É, tá rolando os melzinhos aí. Quem quiser mel aí, ó. Tem o doutor abelha aí no chat. Nailson Cantagnande. É isso aí, galera de Rondônia. Um salve para a galera de Rondônia. Como o Brasil está crescendo no Maitai e está criando amantes aí pelo Brasil todo. Vamos lá. Primeiro round, Kemele Keke, Giovanna Frioli. Já começa bem a Giovanna, já deixando o chute circular. É isso aí. Primeiro round, galera. Sai baizinho, estudo. Luta mais esperada do evento, né, meu amigo Raposa? É isso, mano. Kemele Keke já é muito experiente, né, Doutor? Tem mais de 20 anos que estamos andando. Atual campeã aqui, né, do School Box Stadium, né? Isso. E aí, né, a adversária Giovanna Frioli da Alco Maitai, treinado pelo nosso dog brother aí, o Silvio, né? Diretamente de Assis, São Paulo, hein? É. 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 Será que gosta de uma menina, menina? Viaja 600 quilômetros para sair na mão. Tem que gostar, hein? Esse primeiro round é a luta profissional. Bastante estudos aí. A Keke, ela é muito técnica. A Giovanna aí, eu confesso que não viu outras lutas dela e vai ser uma grata surpresa. Mas que mãozada que a Keke já deixou, hein? Entrou limpo direitão. Vai deixando ali chute. Vai pontuando a Keke, né? Experiente, como o nosso dog raposa já falou, né? Então ela vai pontuando. Vai deixando ali sempre um chute, um soco. Sim, vamos para a informação aí da Giovanna Frioli. Silvio Santana, né? Como eu falei anteriormente, ela tem 1,68m, 68m, pesa 55 quilos, tem 19 lutas, 18 vitórias, mano. Apenas uma derrota, hein? Será que é brava da linha? Dog brava, hein? Dog brava aí a Giovanna, hein? Só perdeu uma. É brava, hein? Já sim, São Paulo, né? Bom, meu primeiro round, calma! Bom card aí da Giovanna. Isso, pô! A Keke, se eu não me engano, ela fica muito atrás, não. A Keke, ela tem, acho que no máximo, 3 derrotas no cartão dela. E é o fim do primeiro round. Foi aquele round mais saibá e tal. A Keke até achou uns golpes limpos, mas sem tanta concundência. A Giovanna, atleta valente, posturada, dando empate aí nesse primeiro round aí. entre essas duas grandes atletas aí do Circuito Nacional de Maitai. Arbitragem EKB, Muricinho! Ô, Muricinho! Vai deixando aí, galera, da onde vocês estão assistindo, a cidade aí, o bairro, o estado que vocês estão assistindo, pra gente mandando um salve aqui na TV Raposa, TV que não vale um real, por isso os dogs gostam. E aí, intervalo de dois minutos, em luta constitucional, vamos para os comerciais. Patrocínio Gatunete. Você gosta, né, Lago? Gatunete foi embora, velho, que ele valeu isso aí. Ô, meu Deus do céu! É isso aí, meu dogma! É isso aí, meu dogma! Doutor Abelha de Mogi, hein! Pra quem quiser o mel, aquele mel do bom, né? O melzinho do bom, ó! Doutor Abelha de Mogi! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Cuiabá aí! Cuiabá tá com a quequê, hein! É isso aí! É! O Gardenão já... Ele tem equipe filial tudo em Cuiabá, né, meu amigo dogbro! Ele vai pra lá de nossa, né? Tem! Tem filial! Ele nos bate o canto no mapa aí! Até... Japão! Tem uma série dos indígenas aí também, né? Tá encantando o índio aqui! É! 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 Com Massachusetts! Eu tenho um jogador ali, que eu parto! Quer um jogador na sava! Que bom que louca briga! Não sabe aí, galera! Se estão me ouvindo ali aí... na música... Segundo... Você tá parada na frente dela! Valô! Boa! Segundo round, galera! O KK, como sempre, fazendo aquele... Fimã, né? Aquela postura Fimã, tentando achar aí... Os melhores golpes, né? O Giovanni indo pra cima também, só tem uma derrota. Menina é braba, é braba. Aqui é muito experiente, você vê que ela sempre vai pontuando, sempre vai deixando uns golpes limpos ali, entrando no vazio. A perna do Giovanni já tá vendendo, já tá marcada. Precisa mostrar mais aí, se realmente ela quer levar essa letra. Tá no segundo round ainda, letra profissional, né? Mas a Keké já vem pontuando, vem deixando ali seus golpes limpos. Aí saiu, saiu para o Otolias. É, tenta deixar um cruzado ali, Keké tá, pra mim, ela não tá, ela tá controlando a luta, né galera? No Mai Tai, quando as lutas em pé, a gente tem que ver quem tá exigindo mais esse controle. No Mai Tai, ainda mais, né? Então, vê que a Keké vai controlando bem as golsadas do Giovanni. No Giovanni, tem que ver que sair de linha ali, tá complicado pra ela. E vai deixando os golpes, ó. Lá o final do segundo round. Intervalo, dá. Vamos ver quanto tempo ele tá de atraso. Um minuto, seis minutos e quinto. Vamos ver quanto tempo que demora pra entrar o dia. Não é comercial, não dá. Pra lá, fã. Vamos ver o que foi aí dos três, né? Nossa, tem que ter umja mede aqui. Tu não tem umja mede. Então tá, velho. Aí que tem umja mede no local, tá indo, né? Ou sou eu? Meu mel ou sou eu? É o mel. O melzinho tá na boa, né. Então, vamo pra gente tiviar ele, né? Pousada Poseidon! Vou mandar uma coisa, colocar um somzinho de brilho Será que agora vai meu microfone? Agora acho que sim, vamos ver E vamos para a briga, eu acredito que agora sim meu microfone esteja funcionando, vamos ver É isso ai galera, vamos para o terceiro round Vamos lá, terceiro round Deveira, corneira azul, Keké, corneira verde Ah, você vê que tentou atacar ali, pegar de meia a vervola Keké, já deixou um chute forte ali na coxa Deixa eu dar uma mensagem aqui no zap Tá voltando uma perna ai hein Acho que eu estou vendo as duas Que saci lutando com a perna O treinador está voltando a perna, tem saci no ringue ali ó Mas você percebe né rapaz Você está olhando ali para a perna levando e está marcado ali ó, na vervilha É difícil para a Giovanna hein Que Keké deixando os golpes limpos ai Muito burro, muito bem para o lado E a Giovanna tem que se achar, é o terceiro round Passando um valeu cruzado Toma mais um chute alto A Keké vem esmagando, vem esgrimando Pegando de cotovelo O joelho forte demais da Keké O joelho forte demais da Keké A Giovanna tem que se achar Está difícil para ela Mais uma cotovelo na Keké Muito forte, muito bem preparada Esse retorno ai Ela está mostrando que a gente veio para a brincadeira esse ano Difícil para a Giovanna, muito difícil, tomando muitos golpes Aí em vergonha essa esmagada hein E ao final do terceiro round Onde a Keké passeou nesse round Nesse round a Keké passeou É isso né dog, meu dog brother E ai que vai fazendo Não, já ajustei dog Eu estou comprando no zap aqui Porque no zap a mensagem ela vem mais rápido do que aqui A configuração que a gente faz no youtube É para ter uma qualidade melhor de imagem E os autos e as respostas aqui nos comentários que mais lentes Entendeu? Dá para priorizar isso Ou imagem ou resposta mais rápida aqui E aqui demora mais Boa galera A Keké foi um passeio nesse round ai né Passou o trator em cima Tv raposa Tv raposa Tv raposa Tv que não vale voar Por isso os dog gostam Tv raposa Tv raposa É isso aí, Jô, a Gi tem que se achar aí, dentro da luta, né, ela realmente tá andando muito em linha reta e tá fácil pra Keké, né, que ela já faz meio que no estilo Fimã ali, né, a Keké tem, a Giovana tem meio que sair de linha e tentar surpreender a Keké, tá difícil pra ela. Mas ainda temos dois rounds, né, temos o quarto e o quinto round pra se reverter a luta aí, né, vamos lá. Quarto round, vamos lá, duas guerreiras, parabéns para as duas aí, ó, o quarto round. Keké, corneio vermelho, Giovana, corneio azul. Tenta deixar um cruzadão aí, a Giovana entrou na trocação franca, a Keké, muito malandro ali, já esgrimou, entrou pro clinch, mas a Giovana parece que veio um pouquinho mais decidida, tentando pegar de mão. Mais um chute alto aí da Keké, não tá conseguindo bloquear, né, a Keké é muito violenta aí nessas olhadas, viu. E é fim de luta por nocaute técnico de existência da Atleta Giovana, realmente o joelho entrou forte, entrou envergando ali a Keké. Envergou, envergou, né, não teve como, machucou, ali pega meio que no baço, ali no rim, né, é derruba mesmo, é difícil. E é isso, se vocês quiserem assistir novamente o nocaute, vocês conseguem voltar um pouquinho o vídeo aí na televisão de vocês. Olha no celular, né, onde vocês estiverem assistindo, vocês conseguem voltar um pouquinho e ver, mas... Que vitória da Keké, hein, voltou com tudo a Keké. Giovana é uma atleta também que tá de parabéns, né, é verdade, Assis, mas realmente a Keké é muito bem preparada, mostrou mais uma vez porque é a campeã, atual campeã do School Box Stadium. Parabéns aí ao Guardenal, a Keké, e também parabéns à Giovana e o treinador da Alfa Maitai, o Silvano. É, gente, é nóis, galera. Que vitória, hein, da... da Kemeli. Que vitória, hein, da...